Atenção, esse vídeo contém bastante spoiler e se você gostaria de saber é só continuar assistindo. Olá, genhos e gênias, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, Vanessa faz pedido surpreendente para Vanessa nos próximos capítulos da novela A Que Não Podia Amar. Confiram a seguir. Eugênia Silva Após ter sido proibida de ver Frederico pela última vez, Ana Paula fará um pedido surpreendente para a irmã Vanessa. A vilã irá até o apartamento onde Ana Paula está hospedada, dirá que a irmã é uma interesseira e ainda dará uma bofetada na cara dela. Porém, ao dizer que não irá querer nada do que era de seu pai, Ana Paula deixa Vanessa surpreendida. Após isso, a esposa do fazendeiro pede a Vanessa que se ela ajudá-la a se divorciar de Rogério, nunca mais ela haverá em sua vida. Nesse momento, Vanessa se surpreende e não entende o que está acontecendo. Após isso, Vanessa diz que para que Ana Paula passaria sua vida ao lado de um paralítico, se ela pode desfrutar do dinheiro de seu pai agora. Deixando Ana Paula irritada, ela dirá que deixará Rogério por outras razões e que sua condição nunca lhe importou. Ao contrário de Vanessa, que o deixou ao invés de ajudá-la no momento que ele mais precisava. Nesse momento, Vanessa diz a Ana Paula que chamará Rogério para que a leve de volta para a fazenda. A mocinha implora para que a irmã não faça isso. Ana Paula diz ainda que ela poderia não voltar, assim Vanessa poderia se reaproximar de Rogério novamente e diz ainda que propõe que é o melhor para todos. Vanessa chama Ana Paula de interesseira, assim como sua tia. Após isso, Vanessa pega sua bolsa e sai, deixando Ana Paula falando sozinha. Em seguida, Rosaura recrimina a sobrinha por não querer nada de Frederico. E aí, pessoal, gostaram de mais uma novidade sobre a novela A que não podia amar? Deixe aqui abaixo nos comentários o que você gostaria de saber sobre a novela, tá certo? Se inscreve no nosso canal e não esquece de acesse nosso site, o link está aqui na descrição. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo! Tchau, tchau!